Olhos de paixão Olhos de paixão Olhos de paixão Lábios de carmim Beijos de ortalã Pele de maçã Cheiro de jazmim Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura Ah, se eu pudesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Esta canção seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Eu tentei te esquecer Mas não consigo Vira e mexe Eu sinto falta de você Mesmo quando outra pessoa Estar comigo Não desligo Continuo A te querer A lembrança me acompanha Me rodeia Volta em meia A saudade vem Toda vez que eu vejo o mar Beijando a areia Fico louco pra beijar seu corpo E amar você Não tem jeito Não é uma ilusão Por mais que eu diga não Esse sentimento não vai mais ter fim Tá no peito A marca da paixão Não sai do coração Feito tatuagem Tá grudada em mim Não tem jeito Não é uma ilusão Por mais que eu diga não Esse sentimento não vai mais ter fim Tá no peito A marca da paixão Não sai do coração Feito tatuagem Tá grudada em mim Obrigado Valeu galera